A bicicleta foi recuperada na manhã de hoje por uma equipe da Guarda Municipal de Paranavaí que ao realizarem o patrulhamento, desconfiaram de um homem, abordaram e constataram que a bicicleta que estava com ele era a mesma que havia sido furtada na madrugada. Para realizar a ação, o ladrão teria pulado o muro da casa. O abordado ainda teria tentado enganar os guardas passando uma tinta sobre a original da bicicleta. Ele foi encaminhado à delegacia. A bicicleta foi recuperada pelos agentes da Guarda Municipal enquanto eles realizavam o patrulhamento. Eles avistaram o suspeito com essa bicicleta e decidiram realizar a abordagem. Ao abordar o suspeito, ele contou aos agentes que não sabia qual era a procedência da bicicleta. Os agentes já tinham a informação de que essa bicicleta havia sido furtada aqui na cidade. Eles haviam, para despistar a Guarda Municipal, pintado essa bicicleta com uma outra cor. A bicicleta e também o suspeito foi encaminhado à sede da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. A equipe patrulhou no suspeito público e nas proximidades da Luiz Pigolon com a Amadora Guiar se deparou com um cidadão, já conhecido do meio policial por práticas de furtos. Abordou o cidadão e ao verificar a bicicleta, constatou ali que a bicicleta estava com a tinta alterada, bem borrada, entendeu? E ao fundo tinha uma tinta que era a original. Indagado sobre a situação, o mesmo falou que não sabia informar a procedência da bicicleta. E aí, diante de informações, a gente já tinha conhecimento de um furto na bicicleta de uma criança. A equipe encaminhou o mesmo para a delegacia, a vítima entrou em contato com o 153, viu o 153 e veio até a delegacia e reconheceu a bicicleta, que era uma criança. Até ela mesmo relatou que a criança ficou com febre quando foi furtada essa bicicleta. Então, aí a gente conseguiu recuperar mais uma bicicleta e isso está sendo devolvido para o proprietário. E ele tentou enganar os guardas municipais ali, passou uma tinta azul por cima de uma tinta verde ali, mas não ficou muito boa não no ato ali. Os guardas conseguiram reconhecer que seria a bicicleta, então, que teria sido furtada e apreenderam a bicicleta e apreenderam o rapaz. Sim, é um ato aí, eles sempre cometem essa mesma situação aí de pintar as bicicletas para enganar a polícia, né? Quando você passa ali no patrulhamento, você teria que parar o cidadão e verificar a pintura, mas estava bem mal feita mesmo e a gente conseguiu êxito aí na situação. A dona Júlia é a proprietária da residência e contou como foi a ação do ladrão. Isso, ela estava no meu quintal, ele pulou mais ou menos em cerca de uma hora para frente, porque até meia-noite e meia eu fico acordado que é hábito de assistir televisão, jogar no celular, né? E de manhã a gente já não viu a bicicleta no quintal. O menino ficou doente, aí a mãe dele já fez uma compra, uma bicicleta novinha, que a mãe dele ainda está pagando porque foi comprada em dezembro. E por conta de tudo isso que aconteceu, ele teve até febre por causa da bicicleta? Isso, o menino ficou doente, mas que depressa, mais rápido, o pai e a mãe compram outra, porque vai fazer o quê? Vai deixar o menino, né? Porque ele era muito amorosinho com as coisas dele. Agora, também é uma sensação de insegurança, né? Exatamente, isso é porque estava dentro do quintal, portão trancado, a gente paga segurança e agora se a guarda, graças a Deus, o municipal achou, mas infelizmente a gente passou por, como foi a bicicleta, e o risco que a gente não correu, não é verdade? Então eu queria fazer até um apelo e pedir mais seguranças para nós, né? Agora, a sensação é um pouquinho de alívio também, a guarda municipal conseguiu recuperar, né? Graças a Deus, agora ele ficou com duas bicicletas. E aí E aí E aí E aí